No programa Água Record de hoje, você vai conhecer a história de um produtor rural de sucesso. Ele apostou na piscicultura, cria-pirapitinga e camarão em cativeiro. Na área dele, que hoje mede 1.400 hectares, é de pura produtividade. Tem do boi à ave. Você vai conhecer também as técnicas que ele utiliza com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. E você vai acompanhar todo esse processo, toda essa viagem, aqui no Ariri, a partir de agora. A região onde fica localizada a Fazenda Santa Maria, motivo da nossa viagem, é muito conhecida pelos amapaenses. O Ariri, apesar de próxima capital, cerca de 33 quilômetros de distância, o acesso é precário. Muitos buracos. E nesse período chuvoso, a lama toma conta de toda a extensão do ramal. A comunidade que tem como padroeira Nossa Senhora das Dores, possui estrutura de lazer, Ambiente para reuniões e confraternizações com a comunidade, Escola Estadual para Crianças, Jovens e Adultos, uma igreja, Comércio, E o Rio Matapi, que completa com sua exuberância e grande importância para a nossa economia, Pois é nele que centenas de trabalhadores ribeirinhos transportam diariamente seus produtos colhidos e criados em suas propriedades, Que vão abastecer a capital Macapá e outros municípios do Estado. Estou chegando em um local muito conhecido do povo amapaense, de quem gosta de se divertir. Deu para perceber onde é? Claro, estou aqui, no Balneário do Ariri. Mas vocês devem estar perguntando, o que o Balneário do Ariri, Que tem muito a ver com o turismo, com as nossas belezas naturais, Tem a ver com o agro. Minha gente, tem muita coisa a ver com o agro. E quem vai explicar para a gente qual é essa relação, É o Fábio Santos, que é o técnico da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Muita gente vai ficar descobrindo o outro lado do Ariri. Que lado é esse, Fábio? Bom, o Ariri hoje é uma das comunidades aqui da região, Em torno de Macapá, com um enorme potencial produtivo. Hoje no Ariri a gente tem uma piscicultura muito forte, Com uma atividade de recria de camarão também. Nós temos a criação de frango, Tanto para a produção de carne, para a comercialização, Como a produção de ovos. E também nós temos aqui na comunidade a suinocultura. Então assim, o Balneário do Ariri, a comunidade do Ariri, Está se tornando uma comunidade altamente produtiva. Não só hoje dependendo do turismo, Mas sim da produção agrícola, da produção agropecuária. Para onde é que a gente vai agora? Daqui a pouquinho. Nós vamos na propriedade do Seu Manuel, Que tem uma experiência aqui de produção de camarão, De recria de camarão, entendeu? E também tem a piscicultura. Ninguém imaginava que aqui no Ariri pudesse você ter um local, Que também foi projeto piloto de vocês, está bem? Sim, sim. É uma das comunidades aqui de Macapá, Que a gente vem abraçando, A gente vem garantindo todo o apoio, toda a estrutura, Para que a comunidade se desenvolva. Além dessa atividade produtiva, A gente também tem aqui o mercado, Tem uma feira aqui em homenagear a comunidade, A um dos primeiros moradores, Que a gente deve estar entregando recentemente, Para o que? Para que justamente esse produto que eles estão produzindo, Seja comercializado aqui na comunidade. Então assim, Você que frequenta a comunidade do Ariri, Você muitas vezes não precisa mais trazer o produto lá de Macapá. Você pode comprar sua galinha caipira, Seu peixe, seu camarão, Aqui no mercado, aqui na feira mesmo do Ariri. Onde é que vai ser essa feira? Ah, não, vamos lá. Bora ali. Olha, você vem com a gente. Bora aqui, Salgado. Bora aqui. Se a gente vai andando aqui, Está bem pertinho. Está para ser inaugurada. Está zero, hein? Zerada? Está, a gente está trabalhando... Toda a estrutura, né? Toda a estrutura. Vai ter área para comercialização de vegetais, Já a produção de açaí, Vai ter a parte de açougue também, entendeu? Porque a gente quer garantir que o produtor aqui da comunidade, Possa realmente aumentar a sua renda. A gente está com espaço, A gente está esperando chegar alguns equipamentos, As pias, entendeu? Para que a gente faça a limpeza e faça a entrega do espaço. Então aqui a gente vai estar beneficiando os produtores Que são atendidos pelas ações do governo, Pelas ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Eles vão ter um espaço organizado e digno Para que ele possa comercializar. E é grande aqui? Sim, sim. Os clientes aqui que frequentam o Ariri agora Vão ter um espaço para que eles possam comprar a produção daqui, E a produção local mesmo, entendeu? Ela vai se entregar quando esse espaço aqui? A previsão é entregar agora no final do mês. São quantos boxes? São dez. Dez. Então nós temos dois espaços para comercialização Que seria uma espécie de açougue. Para comercialização da carne suína e de aves. Então esses dois espaços aqui eles vão... Aqui suína e aves. E aves. Aqui? Hortaliça, entendeu? Frutas, entendeu? Uma feirinha boa, né? Uma feirinha boa. Então quer dizer que não vai precisar mais sair daqui, né? Não, não. Aqui na Ariri a gente encontra frango, A carne suína, peixe. De camarão, de diversão, tem de tudo. Ah, tudo. Está tudo no combo. Sim, sim. Olha só que maravilha, pessoal. Um espaço grande. Acho que é por aí que a gente tem que começar mesmo Desenvolver essa atividade nas comunidades. É esse o projeto do governo agora? Sim, sim. A gente vem forte aqui no Ariri E vamos continuar apoiando aqui a comunidade, Incentivando a comunidade cada vez a crescer mais, entendeu? A gente espera que o Ariri realmente desponte Como um polo produtivo de Macapá. Bom, visto isso, para onde é que a gente vai agora? Vamos lá para a saída aqui da comunidade, Pegar uma embarcação para visitar a propriedade do Seu Manuel. Vamos pegar o barquinho? Vamos pegar o barquinho. Bom, a gente vai navegar agora pelo rio Matapi. Dá mais ou menos uns 30 minutos? 30 minutos. A gente chega na propriedade dele. E você? Vem com a gente. Bora. Seu Manuel, dono da fazenda, já estava nos esperando no cais. Embarcamos e seguimos rumo à sua propriedade. Durante o trajeto, tivemos tempo de apreciar e registrar belezas naturais que só o Ariri tem. Após alguns minutos de pura integração com a natureza, chegamos ao nosso destino. Chegamos. Olha só. Ei, Samanel, recebendo a gente com cafezinho. Já chegou aqui, ó. Esse aqui é o Giseldo também, pessoal. Giseldo é da SDR, especialista nessa área aqui de piscicultura. Hoje nós temos um pessoal aqui de peso. Pessoal de peso. Que vocês vão entender mais ou menos um projeto piloto que é desenvolvido aqui na fazenda do Manel. Que eu tenho certeza que vai bombar. Vai bombar. E vocês vão conhecer detalhe por detalhe. Mas antes, bota mais café. Bota mais cafézinho. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora lá. Pessoal, leite tirado na hora. Da teta da vaca. Olha, vim para uma fazenda é tão bom por causa disso, viu? Não tem coisa melhor no mundo, não. Se tem, ainda não me apresentaram. Maravilha. Aproveitei a pequena pausa do café para contemplar a beleza do lugar. Após uma reunião para ajustarmos a visita, que vai ser longa, hora de trabalhar. Você vai levar a gente para onde agora, Manel? Nós vamos entrar no portão o qual dá acesso, esse portão, dá acesso para os 20 tanques. Você tem 20 tanques aqui? Tenho. Como está ali a foto? Mostra a foto, documento. Não é verbalmente dizer que eu tenho 20. Eu estou provando via satélite. 20 tanques. Cada um comporta mais ou menos com a quantidade. O menor tanque, ele fica em uma base de mil peixes, devido aos metros quadrados, lâmina d'água. Mas eu tenho o tanque aqui de 200 metros de comprimento por 60 de largura, que ele pode ficar até 3 mil peixes só nele. Nossa! 3 mil peixes? Sim. Que tipo de peixe tu cria lá? Vamos andando, que você vai conversando comigo. Que tipo de peixe? Pirapitinga. Eu só trabalho peixe redondo só com pirapitinga. Pirapitinga. É. Onde a máquina está trabalhando ali, se vocês puderem, dá uma volta aí. É. Eu não sei se vai dar para atingir. De onde? Pega um recipiente com ração para lambari, mas também pega um balde com ração para peixe. Ração graúda. Tá? É, para lambari. Eles ficam pertinho dos outros? Olha, a distância aqui é 3 metros. Dá trabalho criar? Dá. Só é assim. Dá trabalho criar? Dá. E quando a gente pega um prejuízo que nem agora, que foi incalculável. Qual foi o prejuízo? Eu estava com 42 mil peixes, os meus concorrentes vizinhos vendendo de 12, 13 reais e o meu custa 17,90 porque eu não tive a ajuda que os outros tiveram. Nossa! Né? Os outros tiveram ração a vida toda, custo zero. E a minha custa 107 reais é um saco da Supra. Vê, Caio, o que você diz dessa parceria que você está tendo agora e que você vai ter esse apoio da Secretaria? Se isso vier à tona, eu vou dar sorriso muito largo. Eu acho que tu já está sorrindo. Porque tem tudo para dar certo. Eu vou entrar aqui, irmão. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar. Vou abrir aqui e deixa fechado por causa de animal. O inverno é assim mesmo, viu? Mas a gente não pode fazer nada. Estão vendo bastante, vocês estão vendo. É uma propriedade de beira de rio também. Isso aqui é o que é. É, vaza. Isso aqui é vaza. Não tem como. Nossa, olha só que beleza. Os tanques estão todos aqui. Ah, outra coisa. Porque eu já visitei outros tanques, Manel. Tem uns ladrõezinhos que voam. Aqui tem 12. Família. 12 família. Não é 12 predadores. Entenda. É 12... Família. Predando. Animal de duas pernas. Sim. Sim, sim. Pássaro. Pássaro. Tem 12 tipos de pássaro. Família. Não quer dizer só um. Tem vários, né? Que nos abastece. Nos perturba aqui constantemente. Qual é? Esse aqui é camarão. Aqui eu tenho 50 mil camarão. É bem. Esse aqui é o tanque de camarão. É, Neide. Camarão. Esse aqui é o tanque de camarão? Esse aqui é tanque. Que planta é essa aquática aqui? Ah, é um mururé que a gente traz. Você não dá indrapa. Não foi, Neide? A Neide é técnica. Ela já parou três meses com a gente. Foi ela que começou aqui. Foi. E agora ela está dando assessoria ao Manel. Conhece bastante, principalmente de camarão. É, verdade. Mas que planta é essa aquática? Explica pra gente. Mururé. Não, não, é. Mas dá o nome. É, é. A gente conhece como orelha de cutinho. É. Ele tem uma raiz longa, uma raiz lisa, que não se mistura, aonde o peixinho se reproduz. E guarda as ovas, segura as ovas. Camarão? Não, o peixe. Isso aqui é mais pra ver se elimina os predadores. Tá, mas você falou que isso aqui era de peixe. É camarão. Esse aqui é camarão. Só o camarão. Cinquenta mil. Aqui tem cinquenta mil? Cinquenta mil camarão. Ah, tá. Eu deixei sem ele, me deu noventa. Já, eu me deu noventa. Essa é a terceira... Dizem que eu vou ficar assim. É a terceira. É a terceira ripada. É a terceira ripada. Agora, Manel, o que que você acredita que dá mais lucro? O camarão ou o peixe? Não, o camarão dá muito mais que o peixe. Muito mais. Só que ele requer muito trabalho. Ele é o seguinte, ele é uma criança que nasceu doente. Um filho da gente, um família, um neto, qualquer coisa, que nasceu dependendo por muitos anos. O camarão é uma criança que nasceu doente. Você vai ter que cuidar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É isso. Não importa se tá chovendo ou se tem sol, você tem que estar lá. Não interessa. Não interessa se você tá doente, se tá com a perna inchada, ele tá chamando e você vai. Alimentação? Tudo, tudo. É diferente? Diferente, não é? A ração comprada é muito cara. A gente produz no laboratório a ração dele. Que ração é essa aqui? Essa aqui é pra peixe grande. Essa aqui? É, e essa aqui é pra peixe miúdo. Joga um pouquinho ali. Bora lá, vamos lá jogar. Vamos lá pra ver como é. Vamos lá, tem ali. Será? Aí tá os alevino. Aí tem 14... Alevino, pra quem não sabe, é... O peixe miúdo. É o peixe miúdoinho. É a criança. É o criança. É o bebê. Que acabou de nascer. Aqui eu tenho 14 mil e oitocentos. É porque tem que ter silêncio também, né? É. Pronto, atenção. Não, camarão, é lá. Ó, olha. Ó. Aonde joga? Vai. Olha aí. Nossa, a levina. Peixinho, isso aí tá dando tudo 4 centímetros. Isso tudo 4 centímetros? Tudo 4 centímetros. Aqui eu tenho 14 mil e oitocentos. Aqui é 14 mil e oitocentos? 14 mil e oitocentos. É, pra ptiga. Só, eu só trabalho com pra ptiga. Pode ir embora, Santinho. Meio rápido, pra provar que ele não tá indo atrás de você. Pra provar que aonde joga tem, olha. Aonde joga tem, tia. Não é obrigado a dizer que... Essa é a verdadeira perapitiga. A pura. Pura. Branca com papo vermelho. Eu tenho o grande, porque nós vamos chegar no grande. Nós vamos chegar no grande. Vamos. Esses aqui são só, tipo o quê? 4 centímetros. 4 centímetros. Isso aqui tá com o mês de nascido. O mês de nascido. Ah, esse aqui é o berçário, então. É o berçário. É o berçário. Eu falei pra você que é uma criança, acabou de nascer. Um filho, né? Acabou de nascer, criança. Não, né? O... O... Aqui tem 14 mil. Eu tenho 50 e poucos mil agora. 50 e poucos. 54, 53 mil no estádio. Tudo dividido. Qual é o projeto? Chegar a quanto? Eu tô com as máquinas aqui, só compro essas máquinas pra fazer. O meu projeto na SEMA? SEMA. SEMA, se eu não me engano? É chegar a 40. Segar naquela mata. Caramba, hein? 40 é tanto. Eu quero atender, não só aqui, como eu quero atender Belém. Porque ninguém atende pra Tinga. Só nós. Só eu. É um projeto audacioso, hein, Mariano? Mas, conversando aqui com o Fábio, que é o representante da SDR, como é que você vê esse sonho dele? O homem aí é ousado, hein? Ousado. A gente tá conversando com os técnicos, aviabilizando a possibilidade de auxiliar ele, tanto na dinâmica da criação de peixe, quanto na questão do camarão. A gente já tá... vai sentar com ele depois, porque a gente quer fazer um ciclo de feira. A gente quer garantir pra uma população apaense a aquisição do peixe com um preço mais em conta. Já vista que ele sabe, ele é produtor. Um dos gargalos aqui do Estado é a ração. Então, o nosso produtor, o produtor mapaense, ele não consegue ofertar um peixe com um preço competitivo, sem o apoio do governo do Estado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai garantir toda a estrutura pra ele com a ração, com orientação técnica, que é primordial pra esse processo dele, entendeu? Pra que a gente possa garantir pra população preço durante as nossas feiras, durante o circuito de feiras nossas com preço atrativo e que ele possa também ganhar. É justo que ele que seja parceiro do governo, ele também seja atendido com benefício. Ele tem uma contrapartida. Nossa, entendeu? Então, assim, a gente vai garantir a orientação técnica. A gente tá com todo o time aqui que trabalha nessa área. pra que a gente viabilize com ele e essa parceria. Pra que essa parceria saia do papel e, a partir de agora, da primeira-feira que vai acontecer, final de abril, início de maio, ele já seja um dos piscicultores que vai estar fornecendo esse peixe e o camarão pra gente. É uma via de mão dupla, né? Sim, sim. E como ele falou, eu acho que, assim, dentro do Estado, a piscicultura ainda é um desafio. Ela não é uma realidade hoje do nosso Estado. Eu sei a dificuldade dele. Ele tava conversando com a gente enquanto ele já batalhou pra conseguir as certificações dele, pra conseguir até a licença. Não é um processo simples. Aqui, ele é uma pessoa que gera emprego. Você tem, Emanuel, quantos empregados aqui? Diretamente que são oito. Mas eu tenho 19. 19 funcionários aqui que trabalham aqui. Então, ele gera emprego, que ele garante o sustento. E ele serve de incentivo também pra essas pessoas. Pois, hoje tem colaboradores dele que, com certeza, querem, vendo o sucesso dele, trabalhar com o peixe. Então, assim, a gente, quanto governo, a gente tem que se aproximar do produtor. A gente tem que garantir que ele tenha todo o suporte pra que ele possa realmente desenvolver. E daqui a um ano, dois anos, a gente chega aqui e o Seu Manal, ao invés de 20 tanques, tenha 30, 40, entendeu? Ele possa avançar mais. Que a gente chegue o nosso amigo aqui e ele deixa até de ser funcionário. Não que o Seu Manal perca um bom funcionário, mas que ele vire ser patrão. Ele tem os tanques, tem dois tanques. Já tem dois tanques. É, três tanques. Ele tem três tanques. Ele quer uma ajuda, como é que a gente faz? Ele tá acompanhando a gente, se dá pra... Não, a gente tá... A gente tá viabilizando, eu tenho certeza que os meninos já, a gente já conversou ali, vocês vão ser atendidos pela gente. A gente vai fechar essa parcela. Olha só, já estão fechando o negócio aí. Então, assim, tenho certeza que a gente vai estar apoiando. Como eu falei, o que a gente puder fazer pra ajudar vocês, a gente vai fazer. Além já dos tradicionais espantalhos, muito usados nas lavouras de milhos, para afugentar pássaros, Seu Manal teve que implantar um sistema caseiro de segurança nos tanques, para evitar perda na sua produção. Mariel, e essa tela aqui, que é uma rede de pesca, pra que é isso aqui? Essa é uma tela de proteção para os predadores, que eles atendessem esse alimento de peixe e eles invadem, né? Catam mesmo. Catam mesmo, morcego. Morcego? O morcego chega a comer até 36 peixinhos à noite. Caraca! Um morcego só. Meu Deus! Aí, enquanto ele é pequenino, 2, 3 centímetros, ele tem que ter essa proteção. Isso aqui, ela é fechada. Tu tirou porque tava limpando, né? Olha, isso aqui é fechado. Tudo fechado? Tudo! Agora, escuta, deixa eu falar pra vocês todos aqui, ó. Ó. O nosso estanque, o nosso estanque, ó, pra vocês aí, nosso amigo lá também. Tá bem? O nosso estanque aí tem essa bolda de madeira. Aqui, ó. Não foi suficiente legal pra evitar que as lontras entrassem. Lontra? Lontra, arirane e lontra pretinha. O que nós fizemos? Botamos aquela tela sombrite. Nós fizemos. Deu no meio, ela chegava, rasgava. Fomos obrigados a meter arame farpado, olha, de 2, 3 centímetros. Todos eles têm arame farpado e todos. Porque, se não, você anoitecia com 2 mil peixes aqui e amanhecia com 200. Caramba! Todos os tanques da fazenda possuem aerador para oxigenação da água. O cuidado com a qualidade na alimentação é fundamental para o desenvolvimento dos peixes. A ração, ela precisa estar num ambiente... Qualquer sol, ela tem que estar morna. E isso aqui é tudo ferro, né? O depósito. Sim. Agora, a qualidade da ração? Melhor possível, que é a supra. É supra? Supra. Não existe outra melhor no Brasil que... É por isso que sai caro, né? Sai caro. É 107 e uma, enquanto que as demais, que eu não posso dizer o nome, mas é 80 reais. E essa sua... É isso que o senhor está em busca? De um apoio para que você possa produzir? E quando você produz com uma ração mais barata, o seu produto chega lá na ponta? Também. E olha só no que eu fui me meter. A gente vai tentar pegar agora uma piraptiga? Uma piraptiga. Da grande? Da porruda? Da grande. Rapaz, a última vez que eu me meti a fazer nisso, eu me dei mal, ó. Não consegui puxar, não. Foi bem. É preciso uma técnica. Para isso? Não é qualquer pessoa que puxa, não. Não é não, né? Isso, não. Tem que ter a técnica para puxar ela. Olha, eu não prometo que vou fazer. Porque também... Pô, é perigoso. Você pode cair dentro do tanque também, né? Também. Mas não é... Não é tão difícil? Não é tão difícil, não. Você acha que eu consigo? Vai conseguir. Você acha que eu consigo? Vai conseguir. Olha, se ele está falando... Rapaz, eu aceito o desafio, ó. Pronto. Bora lá. Tá feito. Bom, primeiro, como é que a gente... A forma correta de pegar uma tarrafa. Aqui? É isso aqui, né? A gente pensa que é fácil, viu? Mas não é. É isso aqui para segurar. Segurar? Não. Vocês estão querendo, né? Vocês estão torcendo para que eu caia dentro do tanque. Eu sei, eu sei, eu sei disso. Inclusive, o cinegrafista também está querendo, meu querido, salgado. Né, salgado? Você quer que eu caia? Tá bom, mas eu não vou cair. Esse bidinho aqui, você vai segurar só aqui. Hã? Isso. Tá. Aí você vai colher aqui uma porção. Uma porção. Ai, meu Deus do céu. Já estou até vendo a vergonha. Uma vergonharia. Tá. Aí tá, eu faço... Uma porção aqui. Tá, aqui assim. Aí você vai só rodar aqui. Assim, né? Sim. Levante ela. Levante ela um pouco. Atenção. Salgado. Pode chegar mais próximo. Pode chegar. Estão querendo? Vocês estão querendo que eu caia. Tem que fazer aqui. Atenção. Vem pra cá. Peguei. Duas. Eu sou bom nisso. Eu escondi o jogo. A verdade é essa. Aí, ó. Consegui o desafio. Vocês riram, mas deu certo. Tá vendo? Porque a primeira pescaria de tarrafa vai ficar gravada e depois, olha, a foto. Sérgio, aqui é o nosso trabalho, uma área de trabalho que eu não posso determinar que seja um laboratório. Tá longe. Mas é um departamento que atende a gente no experimento de produção de alevinhos. Seja bem-vindo. Vamos lá? Bora, vamos lá. Por favor, faça as honras da casa, Giseldo. Giseldo é um técnico especialista em psicultura da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Aqui nós temos um tanque de 9 mil metros, 9 mil metros cubos de água, né? Esse tanque aqui de tela, no momento que o peixinho lambari, ele é, o remédio nele, joga aí dentro, ele libera as ovas pra fora, porque ele se alimenta das ovas dele. Aí, mas como tá pra fora, é quando o último para de parir, a gente suspende e leva pro tanque e rematiza, e a gente libera aí para o tanque de peixe comum, depois que começa a comer. Tá? Vamos ver o outro ali, você tem mais um. É, 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 é importante destacar que esse lambari, o lambari que ele tá falando, né? É o lambari crioulo, né? Crioulo. É o lambari que tem uma espinha mais fina. Mais fina. Mais fina, né? E criança pode comer depois de frito. Ah, entendi. Esse que é o diferencial do lambari em relação à nossa matupiry que nós temos aqui. Ah, a nossa matupiry é grossa. É isso aí. Com leve. Pra mercado. Giseldo, pela sua experiência, isso atende a demanda, ou o que que tá faltando pra deixar isso no jeito? Olha, é como o senhor Manuel falou, aqui atende a demanda dele, né? Dele. Estão no restaurante. Exatamente. Não tem que ser vendida pra ninguém. Que agora isso vai mudar. Que é a sua intenção, é o seu objetivo. Sim. Você acha que pra mudar, pra ele atender uma demanda maior, o que que tá faltando? Pra fazer uma demanda maior, ele teria que se estruturar mais aqui o ambiente, né? E o que ele faz só quando ele tem a necessidade, ele não tem aquela permanência contínua. E o que vai ser preciso pra ter essa mudança? Muita coisa ou isso aqui já dá pra começar? Não, ele tem aqui o... A fator ração. Todo mundo fala isso. É mil reais dia. Mil reais por dia? Meu Deus, é um custo. Mas que coisa, hein? A gente fala disso sem dizer... Parece até um mantra. A gente fala disso o tempo inteiro. Ração, ração. Parece até um mantra mesmo. É o maior custo, né? Ração, 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 ração. Meu Deus. A psicultura dele é a ração. Vamos pra aqui, no comércio aqui. Essa é a maternidade. Uma maternidade. Essa, ela chega. Chocar 200 mil. Qual? Aqui, a incubadora aqui. Ah, aqui. A capacidade dela. Chocadeira é essa. Aqui não tem nada, não. Não, ela tá com água só pra não estragar. Senão, ela trica. São quantos você tem? Tem mais. Nós temos sete. Sete. Vou mostrar as outras. As outras. Aqui, quatro usamos. Essa parte aqui é a parte da psicultura. Que você conhece muito. O camarão é o... É lá. Lá dentro do outro lado. Vamos passar lá. Isso. Quer dizer que a estrutura dele ainda precisa passar por... E é isso que vocês estão aqui. É justamente pra isso. É pra ver como é que é essa avaliação. É pra ver de que forma a gente pode... É... Contribuir pra que ele... Eu não diria organizar, né? Ela vai... Melhor esse processo que ele já tem aqui, né? Tô com vontade de continuar de parar. É? É tudo, pessoal. Porque a gente não tem uma ajuda governamental. Meu Deus, não. Não faça isso, Mariano. Mas, amigo, como é que eu vou aguentar mil reais dias? São 30 mil mesmo, né? Não é 30 mil porque tem um domingo. São 26 mil meses. Então, claro, tem que ficar muito descoço. Não é só você, não. Imagine, Mariano, quantos não tem igual a você? Pensando... E que já pararam, né? Dizendo. É, velho. E já diziam... Porque eu não queria que me desse a erração. Olha lá. Eu queria que me desse a erração. Eu queria que me desse uma extrusora. Eu vou mostrar a minha fabriqueta, porque eu não tenho extrusora. A Nilda conhece uma pequenininha que eu tenho aí. Só dá pra pinto. Se o governo, em vez de dar, presta atenção, em vez de dar o peixe pro cara comer, e desse o caniço, o governo se sairia melhor. Tu entendeu? Em vez de me dar ração eternamente, ele desse a extrusora, pô. É, o... Olha... Essa extrusora que ele tá se referindo, né? O que é? É pra que a ração, ela tenha uma flutuação na água, uma estabilidade na água, ela não... Como é o nome que chama? Extrusora. Extrusora. E nós fomos conhecer como seu Manuel fabrica sua própria ração, para atender de forma precária as necessidades na criação de peixes em sua fazenda. O que é que nós temos aqui? Farinha de osso, farelo de soja, farelo de milho, farelo de arroz e um concentrado. E o osso de peixe também, né? Não, é o farelo de arroz, é de peixe. É o mesmo osso, é. Aquele que moemos lá. Que moemos lá. É. Ou seja, o que era lixo, encalço ele... Passa lá. Vem pra cá. Vem pra cá, aqui, joga pra cá. Que é o misturador. E sai aqui, ó. Aí aqui, mistura tudo pra ficar igual. Aí vem pra cá. Vem pra cá. Aqui o que é? É o que faz a ração, você não faz mohar. Vai cair aí, bota a mão lá. Tá. Ok. Aí aqui o que é? Aqui ela fica essa... Tá pronta a ração. Ah, ela transforma isso aqui e fica nesses cubinhos. É? Ah, que legal, cara. Pô, Manel, você tá de parabéns, cara. Não, eu não tô, Marcelo. Eu tô no início de fechar, porque... É, é, porque... Eu não consigo a extrusora, não consigo apoio. Vai ter, vai ter, Manel, Manel. Vamos ter força. Vamos ter coragem. Vamos ter fé. Vai dar tudo certo. Está aqui o exemplo mais claro do que falta. É vontade política. O seu Manoel, sozinho. Um sonhador, um batalhador, um guerreiro. Consegue transformar... O que seria lixo, tejeto de peixe, parelo de soja, milho. Consegue transformar... Ó, tudo isso em ração, nesses cubinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Ele consegue. Não dá pra acreditar que o Estado não consiga fazer. Essa aqui é a Neide Santos. Ela é formanda em Engenharia de Pesca pela Universidade Estadual do Amapá. E ela dá suporte aqui na fazenda do seu Manoel. Só que numa área bem complicada, né? Que área é essa? A área de larvicultura de camarão. Nossa. Camarão, nosso camarão amazônico, né? Que ele se chama, cientificamente, ele se chama Macrobraco Amazônico. Você conhece bem isso aqui, né? Conhece bem, né? Sim. A partir, a gente começa... Mostrando o Matapi, né? Que todo mundo conhece, né? Quem é do Norte, sabe... Sim, esse daqui a gente utiliza pra capturar as matrizes, né? Que vem direto do rio. A gente captura as matrizes, põe na caixa de eclosão, Da onde a gente tira as larvas e põe direto ali pras caixas de... Pra cá. Pras incubadoras, é. Que são essas... E isso aqui? Por que isso aqui? Essa daqui é o biofiltro, onde as bactérias nitificantes ficam alojadas, Elas se reproduzem aqui, né? Esse daqui é chamado de... Esse daqui é onde elas ficam aqui dentro, as bactérias ficam aqui dentro, né? Elas se reproduzem. E aí ela, com o oxigênio, ela fica fazendo esse movimento aqui, né? Ela ajuda a tirar a sujeira da água. Aí você pode ver que é uma água limpa. É uma água salobra, 10% de salinidade. Que interessante. Ela faz todo esse ciclo. Ela vai daqui, passa por ali. Mas por que o sal? Porque o sal, o nosso camarão, ele se reproduz em água salobra. É mesmo? Isso. Quer dizer que não é na água doce? Não, ele é na água salobra e vem e faz a migração pra água doce. Ele cresce em água doce, mas se reproduz em água salobra. Olha só! Então quer dizer que aquele camarão que a gente pega aqui na fora do rio... Isso. Ele vem de uma água salgada e vem pra cá pra cá? Caramba, eu não sabia! É. Aí aqui são as incubadoras. Nós já encerramos um ciclo, né? Que você pode ver que tá naquele estanque lá. Aí coloca pra cá, ele vira o quê aqui no caso? Aqui ele vira o camarão. Ele vem em formato de larva. Ele fica aqui dentro, fica a oxigenação aí. E aqui não tem mais nenhum? Não, a gente encerrou o ciclo já. Ah! E foram pra onde? É o que estão? No tanque lá, agora crescendo. Aquela... Como é o nome daquilo? Daquela folhinha? Que parece um tapetinho. Orelha de cutia, que a gente chama. Orelha de cutia. O que vocês viram, né? Bonita, parece até um tapete. Eles ficam lá durante quanto tempo? Seis meses. Com seis meses eles estão retirados pra venda já. Já estão no tamanho certo. Dez centímetros, é. Nesse período há um acompanhamento? Sim, a gente fica diariamente aqui. A lavicultura é muito complexa. A gente tem que estar praticamente das sete da manhã, que tem que preparar o alimento ali, que é a artêmia. É um alimento vivo, né? A gente tem que deixar de um dia pro outro pra fazer a eclosão da artêmia, pra poder dar como alimento pra eles. E mais um suporte com a ração que a gente fabrica também aqui no laboratório. Como é que você acha esse cuidado, o que você diz do cuidado que o Manel tem com esse setor da fazenda dele, que você dá assistência? Olha, eu acho muito bom, porque ele é uma pessoa bem empenhada, né? E dar esse suporte aqui é bom pra todo mundo, né? Tanto pra aprendizado, quanto pra pesquisa, produção, pra alimento, pra venda. É uma produção em grande escala já, né? Então, ele já consegue comercializar devido a essa produção que ele tem aqui. Não é comum ver um produtor ter esse cuidado. Não, aqui ele é o primeiro. Ele é o primeiro? É o primeiro. Olha, não dá pra entender. E eu tive essa oportunidade de fazer... Mas você não acha isso... É ótimo. Né? É ótimo e, ao mesmo tempo, surpreendente, porque num estado desse tamanho, tem um só. Só um. Vocês estão me entendendo isso? E aqui, olha, aqui é o berçário praticamente, né? Do camarão, pra que a gente poderia... Todos os produtores poderiam ter esse. E o Amapá tem um só que tá lutando que nem um leão pra poder manter. Já pensou em desistir de tudo por falta de incentivo, mas que é persistente e continua. E nós só temos um guerreiro. Só um guerreiro, por enquanto. Qual é a expectativa? A expectativa é que outras pessoas também se interessem pela área, né? Que a gente tenha um suporte maior, que outras pessoas venham a investir nessa área, né? Que possam dar suporte pra esses produtores que querem também acarretar na sua fazenda, ter a produção de caçinha e cultura no estado. Queira começar também? Sim, que queira começar. E o que você diz desse apoio que a SDR tá dando? Ah, isso é ótimo. Porque até então a gente nunca tinha tido nenhum apoio, né? Ele começou aqui praticamente sem apoio, né? É muito bom. E tudo foi por conta dele. E aí agora com esse apoio da SDR é ótimo, maravilhoso. Que não pare, né? Que não pare, que continue. Que não acabe um governo, o outro vai lá e para tudo. Aí encerra pra começar tudo de novo. Ou seja, escala a montanha, aí chega lá em cima, volta de novo. Eu espero que dessa vez consiga ultrapassar a montanha, né? E que seja permanente, né? Que seja permanente. Eu também torço por isso. Bom, agora acabou o segredo. Vocês vão saber o porquê daquele sacrifício todo do Manuel que vocês viram. Da gente ali lutando debaixo de chuva. Vê, Manoel? Tá de chuva, tá de chuva. Mas não tem momento ruim, não. Faça chuva, faça sol, o Manuel tá trabalhando. Como vocês viram, né? O sufoco que a gente teve. O sufoco que o Manuel tem pra poder manter a sua produção ativa, a propriedade ali, eficiente, produtiva. É esse aqui, né, Manoel? A satisfação de poder ter um produto de qualidade pra quem vem no seu estabelecimento comercial, né? Óbvio, é isso mesmo. Tá, o que é que você me diz de... Qual é a sua satisfação? De ver as pessoas olharem esse produto aqui e saberem que esse produto foi cuidado com muito carinho? O máximo possível. Eu calculo... Você me imagina o tanto de prazer que eu, a satisfação que eu sinto, né? Você me vê as pessoas que consomem me falar que é top. É top. É top de mim, né? E eu gosto muito, fico muito satisfeito com isso, né? Porque é o que você falou lá pra gente, você esqueceu. O boi engorda na vista do dono, trabalho. Eu lá, meu filho aqui. Esse aqui é o Andreu. É o que ele toma conta do restaurante. Andreu, que é uma lição difícil. É, e põe difícil o início aí, né? Que eu falei desde... Da cadeia, desde o início, né? Da história lá que o papai mostrou lá na fazenda. O cuidado que tem, né? Do peixe, da uma ração boa, do pH, de todo esse cuidado que tem que ter o peixe pra ter a qualidade do peixe até o... Aqui na mesa, né? Do afinal, né? Exatamente, porque o peixe não tem aquele cheiro forte, aquele gosto forte, é tipo uma ração de segunda qualidade, não tem um controle de pH, ou seja, O meu pai, já há vários anos, já trabalhando nisso pra ter esse controle de qualidade, de ter essa preocupação que os nossos clientes aqui do restaurante tenham um produto de excelência, né? Estregar o do nosso melhor do restaurante, lá do meu pai junto com todos os colaboradores lá da fazenda. Andréu, qual é o compromisso e a maior responsabilidade? Porque ele, eu vi o carinho que ele tem. Esse homem não para. Daqui a pouco você vai sair daqui e vai voltar pra lá, né? Eu vou e agora de tarde, lá na fazenda. Tá nascendo os bezerros e precisa fazer. Você tá me entendendo isso? Ele não para, ele tá aqui, ele veio olhar, porque logicamente quem toma conta é o Andréu. É. Muito bem cuidado, por sinal. Olha, não tem pessoa melhor pra você ter entregue esse empreendimento que no futuro pertence a ele, aos seus filhos. Será que isso você pensou também? Eu quero deixar uma coisa na minha vida, uma coisa que foi construída com muito sacrifício, para que eles tenham o entendimento de que isso aqui, eles têm que manter como eu trabalhei e tem que seguir o que você seguiu, o que você segue ou não? Como é que é? Com certeza. Eu me tiro a cabeça que a nossa vida, de modo geral, é como se fosse uma bicicleta. No momento que você para e para dar uma bicicleta, ela cai. Você levanta, se alguém der a mão. Verdade. A nossa vida é assim mesmo. Como eu estou com uma idade avançada, eu acreditei no meu filho, de graças a Deus, e está dando certo, cada um filho meu toma conta do empreendimento. Lá é meu filho? Sim. E eu tomo conta da produção. Você cuida... É isso que eu ia perguntar, porque é interessante vocês entenderem o pesadão que eu vi. Pesado. Concorda comigo? Qual é a maior responsabilidade? Você cuidar do que ele lá na ponta lutou, suou pra caramba, né? Pra você, opa, eu tenho que fazer o melhor aqui no final. Qual é essa responsabilidade? Pesa muito isso? Não pesa, porque assim, meu pai passou a vida toda lutando pra mostrar, honrar o nome que ele tem, né? Quem sou eu, filho mais novo, cai tudo por terra isso, né? Então eu tenho que honrar o legado do meu pai aqui nessa terra, assim, eu tenho que honrar o meu legado aqui nessa terra, né? Tipo, minha filha, que eu tenho filha agora. Então eu tenho que honrar nisso, o meu nome que eu tenho que deixar, ou seja, oferecer pros clientes, não, eu vou lá na Amazônia de Ficharia porque o produto dele, do seu Manoel, lá da Fazenda, é muito bom, lá do restaurante também é muito bom, porque eles são certos nisso, ou seja, se você parar de pedalar, como ele falou, parar de pedalar, muitas coisas, a bicicleta cai. Da mesma coisa que se a gente não tiver esse controle de qualidade, a qualidade vai, as coisas vão caindo, né? Tipo, efeito dominó. Então, que eu falei, eu tento honrar o máximo possível o legado do meu pai, honrar o legado da minha família, né? Que eu falei, servir um serviço de qualidade, sempre com muita honestidade, não passando em cima de ninguém, né? E que eu falei, dando o nosso melhor pra que as pessoas no consumo do final também tenham o melhor, né? Andréu, Emanuel, eu vi, você constatou, você que assistiu o programa Água Record desde o início, o que está aqui nesta mesa que vocês estão vendo, é uma pirapitina. Não foi a que eu pesquei, não foi a que eu pesquei, mas eu pesquei, vocês viram. Vai, vai ter que... Porque senão eu não vou acreditar, não é história de pescador. É, fala, a história de pescador. Não é, eu pesquei, não é essa aqui. Eu poderia até dizer... É, mas como me viram jogar dentro da água de volta, não tem como, né? Senão a gente dava um jeitinho, essa aqui fui eu que pesquei. Mas essa pirapitinha, que vocês viram desde o começo do programa, não só essa, são milhares, milhares, vocês não têm noção. Com sustentabilidade, criadas com sustentabilidade, sem agredir meio ambiente, ração preparada por ele, com carinho, nossa, isso agrega valor no produto? Não, sim, é que eu falei. Não adianta o nosso restaurante falar sobre a Amazônia, falar, mostrar o que é melhor da Amapá, o melhor da Amazônia pro nosso público de fora e público daqui do nosso estado, se a gente não faz isso lá na fazenda. Tipo, mostra aqui algo bonito, mas lá na fazenda tá fazendo tudo coisa errada, sabe? Porque peixe todo mundo vende. Exatamente. Aí então eu falei assim, não, bora, a gente tá mostrando algo da Amazônia aqui, mas tem que fazer algo sustentável lá atrás, algo que não possa agredir a natureza, coisa que tem a questão de todo um controle de tudo aqui, que eu falei assim, pô, é o legado que a gente quer deixar, o restaurante quer deixar esse legado também. Já sai esse legado de pessoa do meu pai, já vem o legado da empresa, o legado da fazenda como uma empresa e o legado do restaurante como uma empresa também. Ou seja, essa sustentabilidade é esse cuidado que nós devemos ter com a Amazônia, porque é daqui que sai o nosso sustento. uma pergunta que eu quero te fazer, pai e filho, experiência e juventude da liga, dá resultado? Dá. Prova que dá, né? Dá. Prova que dá, com certeza. A gente fala que parece um jogo de futebol, né? A pessoa experiente, ele corre menos, mas ele sabe os atalhos do campo. Verdade. E a pessoa jovem, a juventude, é o que tem... O que vai executar. Exatamente, que vai correr atrás, que vai fazer... Exatamente. Hoje, eu falei, meu pai já tem uma certa idade, já conhece os atalhos, que já deu certo, que não deu certo, né? Você não contesta. Exatamente, né? Não pode contestar. Aí, eu falei, hoje, eu sou a parte que eu falei, a parte que corro atrás das coisas para acontecer, ou seja, eu estou com todo o gás, eu estou novo ainda, em relação ao meu pai. Então, foi o que eu falei. A experiência dele tem muito a agregar na questão da juventude, ou seja, algo que ele errou, alguma coisa que não deu certo, opa, já sei que já é um caminho que eu já não devo seguir. E ele não quer isso para você também. Exatamente. Agora, eu pergunto para os dois, o que falta para o nosso Estado crescer, avançar no agronegócio? apostar mais no produtor rural? Eu acredito. Sim, sim. O nosso povo é trabalhador, está precisando de apoio, o povo amaparece, de modo geral. Está precisando de algum empurrãozinho, né? Porque os nossos vizinhos não têm isso aqui. Isso aí é? Nós somos licenciados. Todos os órgãos do amaparece. Pesa muito. E que muito poucos têm, né? E o senhor tem? Tenho. Isso mostra a sua humildade, o senhor gostaria que todos tivessem. Todos, pois é, né? Para que um só ganhar? Tem espaço para todo mundo? A gente... Olha, eu sempre disse, tem aquele rapaz lá. Coitado, é que eu não sofri dou, né? Porque nem eu. Eu tenho as pernas mais duras para andar atrás das coisas. Ele ficaria mais flexível. É. Esse lado seu é o lado bonito, Emanuel. E eu tenho certeza que você segue isso, esse legado. Eu sim. Lembro que o que vai solidificar o seu produto no mercado, além desse trabalho fantástico que o seu pai começou, porque ele já vendeu tudo. Ele já foi, já trabalhou em regatão, já vendeu remédio, vendeu tudo na vida. Vendeu tudo. O que está aqui, para quem quiser, porque você inclusive... Já vendeu farinha, já vendeu madeira, caldo de cana na escola e tal. E as pessoas pensam que a vida é fácil. O senhor vai poder manter o meu filho estudando medicina, a gente tem que vender a cana na rua, a parada de ônibus. Então, quando eu estava 5 horas da madrugada, eu ia meter a cana, minha mulher ia lavar. E as pessoas pensam, ah, montou isso aqui, está rico. Que vem do nada, caiu do céu a peixaria. Não, eu acho que caiu do céu a peixaria. Mas não sabe, noites e noites, dias e dias, chuva, chuva, sol, sol. Vendeu? Você vendeu? Eu não sei se você é desse tempo aí. Um remédio chamado cibalena. Cibalena nadou. Nossa, o cara vendeu tudo mesmo. Cibalena nadou. Em cima de um baco. A gente vendia tabaco, né? Tabaco. Tabaco trevo. O regatão está aqui. E é legal aqui, porque ele conta essa historinha deles, da família. Porque quando ele fala dele, ele está falando do André e dos seus irmãos. Ele conta aqui, a pessoa senta para almoçar, maravilhosamente bem por sinal. E aqui acaba... Lendo a história. Isso aqui é tipo um pasquinzinho, tipo um jornalzinho, que a pessoa acaba olhando e contando a história. E que, por isso, ele é muito bonito. Se você puder vir aqui no restaurante, vai poder ver e saber um pouco da história dessa família e como esse restaurante se consolidou como um dos melhores restaurantes do nosso estado. Mas tudo por conta de um trabalho maravilhoso feito por uma pessoa, por esse homem, que não desiste. Ele disse lá que pensou em desistir. Graças a Deus você não desistiu. Graças a Deus. E que agora tem um novo herdeiro aí, um cara que comanda bem pra caramba, que é o nosso amigo Andréu. Que já está bem na fita. O cara aqui, hein? Outro filho está com a conta do hotel. Tem do hotel também. É porque aqui eles montaram um empreendimento onde você reúne hotelaria, restaurante e tem mais. Eles sabem fazer isso. Mas não foi fácil, né? E outra questão do legado, né? Mostrar o que é da maior da Amazônia. Tanto dentro do nosso projeto, pelo menos um projeto que já coloquei e estou trabalhando em relação a isso, de mostrar... Eu falo aqui... Eu abro aspas, né? Eu falo, eu quero mostrar a mapalidade pro resto do mundo. A mapalidade? A mapalidade pro mundo. Pegou? Isso vai viralizar, hein? A mapalidade, bom. É... Levar... Tipo, a ideia de levar o Amazonas Feixaria, o nosso restaurante, pra São Paulo, onde até o... É o centro do Brasil. Você vai fazer sucesso, é legal. Então, a gente quer levar isso, tipo, a nossa Pirapitinga, da fazenda... Ah, dos caras daqui. Exatamente. Aí. Exatamente. Algo... Tentar o máximo possível fomentar a economia local. Mostrar os nossos insumos da nossa terra, os insumos locais. Mostrar a nossa cultura daqui, mostrar as nossas riquezas do Amapá, que ela é tão rica e tão grande lá pro São Paulo. Você fez esse projeto? Montar lá? É, né? Tanto que eu já tô praticamente a um... Olha só, por onde é que vocês estão andando, hein? Já tenho alguns anos já estudando o mercado, porque o mercado de São Paulo já é um pouco complicado, mas então... Não é... E por aí? Falei, não, vamos cada vez mais consolidar aqui... Um passo. Exatamente. Pra vocês prestarem atenção, eu não tenho dúvida, com todo respeito ao peixe de São Paulo, ao peixe do Mato Grosso, ao peixe de qualquer lugar do país. Mais o nosso peixe, o peixe do Manuel e do André. Ei, se chegar lá, é sucesso. Porque as pessoas vêm pra cá pra comer o peixe de vocês. Isso é interessante. Vem com a comida de vocês. É porque a nossa... A comida amapaense, ela é baseada numa comida indígena, né? Dos temperos indígenas. Temperos extraídos diretamente da mata. Então, muitos do povo que vêm pra cá comer, provar da nossa comida, que é bem da mata, acabam se apaixonando cada vez mais. Não é aquela coisa industrializada, coisa parecida. Eu adoro. Então, é isso que te quer mostrar, porque eu falei, para o resto do mundo, a nossa amapalidade. Bom, falando em amapalidade, a gente vai encerrando esse programa de hoje. Eu tenho certeza que você adorou, né? Mas, é simples. Se você quer ver esse nosso programa novamente, nós estamos na nossa plataforma digital, ver aqui o nosso play, e também no YouTube. Procura lá, você vai poder acompanhar bloco após bloco e rever esse programa fantástico que nós estamos exibindo hoje. Ok? Mas, é lógico, encerrar o programa sem provar a pirapitinga da fecharia Amazonas. É brincadeira, né? Exatamente, vi que o peixeiro não provar a pirapitinga, não veio no restaurante. Eu jamais faria isso. Eu vou fazer esse sacrifício. Posso? Vamos dizer, o caboclo no interior vai forrar o bucho. Eu vou forrar o bucho. É assim mesmo? Olha, vocês não têm noção? A gente não sabe o que eu estou sentindo, minha gente. Então, o programa está encerrando. Eu vou pegar o molho embaixo. Já pensou em encerrar o programa? Você que tem experiência, como é que a gente tira aqui? Ele vai... Ele vai dobrar o peixão contrário. Como é que é? Você vai aprender também. Tem gente que chega no restaurante e não sabe como é que... Aí eu vou perguntar. Você quer a parte do lombo ou da costela? Ah, o do meio, o do lombo. Aqui? Pera. Olha aí como é que é, minha gente. Esse é um filé. Esse é um filé. Filé. Olha aí, ó. Mas eu vou aprender contigo hoje, hein? Meu Deus do céu. Isso é uma covardia. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o? Filé. É o filé. É o lombo do filé. Exatamente. Esse arroz, como é que a gente chama? Esse é um arroz com jambu. Que dá... Aquele da tremidinha. Isso, exatamente. Porque ela dá uma mercida ali. Olha. Arroz com jambu. Nossa senhora. Tem uma farofinha ali. Essa aqui é a farofinha. Esse cubo aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Essa aqui, pode ser? Vou botar aqui, ó. Essa farofa, olha aí. O que é que a farofa tem? Cebola, né? É. Cebola bem torradinha. E meus amigos. Mãos à obra. E a gente se despede com um grande abraço. Mas, domingo, tem mais Águia Record pra você. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma vez, viu? Até o próximo domingo. Bem-dru! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Legenda Adriana Zanotto